Se tu entrou nesse vídeo, eu tenho certeza que tu quer saber mais sobre o Gotavita, eu vou te falar toda a verdade sobre esse produto, mas eu preciso que tu me acompanhe até o final do vídeo que eu tenho dois alertas importantes para te dar. O primeiro deles é que já estão copiando o Gotavita e o site oficial do fabricante, onde eu adquiri, é esse que eu vou deixar aqui para ti na descrição, tá? Mas não clica agora, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar mais sobre o Gotavita, como eu conheci, para ver se ele é para ti, se tu não vai colocar dinheiro fora. Pessoal, a minha mãe é diabética, então eu sempre pesquisava sobre esse assunto, a gente sempre quer saber mais porque a vida do diabético é complicada, né? Tu tem que cuidar o que come, carboidrato, açúcar, né? Para quem não sabe, o carboidrato vira açúcar. E eu sempre estudando e pesquisando, eu encontrei o Gotavita. Num primeiro momento, eu encontrei num anúncio em outro site, quando eu fui clicar, eu fiquei com medo, vi que realmente não era oficial e depois fiquei sabendo, por isso que eu dei esse alerta para vocês, que eles estavam vendendo o Gotavita copiado, que não era o oficial. Eu esperei um pouco mais, pesquisei mais até encontrar, né? Esse que eu estou recomendando para vocês, que é o Gotavita oficial. Por que que o Gotavita funciona? Porque ele foi longamente testado, tá? Ele é um produto americano, foi testado em homens e mulheres, tá? Para ver o efeito dele, ele foi liberado pela Anvisa. Então, o Gotavita, ele age de dentro para fora, ele é um suplemento natural. O que que o Gotavita vai fazer no organismo da pessoa que tem diabetes? Ele vai ajudar a quebrar as enzimas. A gente sabe que no momento que tu ingere um carboidrato ou um doce, aquilo vai ligeiro para a corrente sanguínea. O Gotavita vai evitar que isso aconteça, fora os outros benefícios que o Gotavita vai te dar. Ele vai te dar uma melhor qualidade de vida, né? Porque ele é composto do óleo da pérsia americana, que ajuda a reduzir os triglicérides, reduz glicose, previne doença. E ele também é composto do trocofenol, que é outro produto extremamente bom. Que o que que o trocofenol vai fazer? Eliminar radicais livres. A gente sabe que os radicais livres inflamam o organismo. Então, para quem é diabético, é pior ainda. Por isso que o Gotavita, ele funciona, realmente vai fazer efeito. Mas por que que o Gotavita pode não ser para ti, no teu caso? Se tu adquirir o Gotavita, tu tem que fazer o uso dele corretamente. Porque se tu não fizer o uso dele corretamente, ele é um suplemento natural que vai te tratar de dentro para fora. Ele não vai fazer o efeito que ele promete se tu não tomar. Como tem que ser tomado? Ele é tomado uma vez pela manhã, uma vez à tardinha ou à noite. São 10 gotas de manhã e à noite. Outra coisa, o Gotavita, ele não vai fazer efeito em um mês. Ele não vai fazer um milagre. Tu tem que fazer o uso de pelo menos 3 meses de Gotavita. E aí, você vai ver todos os benefícios que ele traz. E eu tenho certeza que como a gente aqui em casa não consegue mais ficar sem ele, tu também não vai conseguir. Então, o Gotavita, ele funciona tomado corretamente e comprado do site oficial que eu estou deixando aqui na descrição para ti. Que é o do fabricante onde eu comprei e continuo comprando para minha mãe. Certo? Até a próxima.